Prê-mama, oh-oh, prê-mama Prê-mama, oh-oh, prê-mama Prê-mama, oh-oh, prê-mama Prê-mama, oh-oh, prê-mama Prê-mama, prê-mama Prê-mama, oh-oh, prê-mama Prê-mama, prê-mama effects E 3 E E E Os E D E Oh, não... Vamos lá. Vamos lá... Não, vamos lá. Vamos lá. Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Você está bem, eu não vou comer tudo. Eu não vou comer tudo. É isso aí. O que você disse? Olha a minha mãe e a mãe. E a mãe e a mãe. Ele disse para mim. Ele disse para mim. Eu disse para mim. Meu irmão, você está aqui. Eu conheço. Eu sei. Você não sabe? Mas eu não sei. Eu não sei que você tem que me lembrar. Mas eu não sei. Mas eu não sei. E eu não sei. E eu não sei. Eu não sei. Ah, eu não sei. Não, não. Por quê? Não, não. A primeira classe não vai dar. Ele vai fazer assim. Ele vai ficar com isso. Ele vai ficar com medo de todos os dias. Então, vamos. Vamos. Como você vai? Vamos lá. 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 Amém. 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 Não é tão bom, não é tão bom. Vamos lá. Peraí, você vai texando? Você vai texando? Você vai texando? Vamos lá. Amém. 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 Amém.